Fala galera, beleza? Eu sou o Emmanuel Jesley e hoje eu vou desenhar o Mines Morales, que é o Homem-Aranha do Aranha-Vesso. Então, se você gostou desse desenho, comente só o desenhista e vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí galera, gostaram do desenho? Então inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!